Um pequeno paraíso, bem pertinho de São Paulo, um helado mais delícia, as crianças todas na praia ainda, são 4h da tarde. Agora ele vai voltar? Olha só que surfista! Olha que surfista! Olha só, a gente aqui na piscina, e eles ali lá, olha que delícia! E a gente aqui ó, a gente aqui na piscina, né Pedro? E para saber mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site, www.ariarvip.com.br, nesta área quem é VIP sempre aparece. E aí E aí E aí E aí E aí